E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lorde's Mobile e nós vamos fazer o desafio limitado da Petite Devil ou a diabinha, né? Cara, eu acho bem engraçado quando ela ficar fazendo esse ritual aqui, né? Mas, vamos lá? Sem enrolação. Aqui é o seguinte, você precisa de um tanque. É igual assim, todos os desafios limitados, tá? Um tanque pode ser a Cavaleiro Rosa, pode ser o Arauto da Luz ou pode ser o Homem da Palavra. Então, eu gosto bastante da Cavaleiro Rosa, tá? Você tem que colocar a Healing, que é a Prima Dona. Você fala com um atirador, né? Então, eu vou colocar a Perseguidora. E o quarto herói, eu vi que o pessoal tá usando esse Corvo Negro, né? Não sei porquê. Então, vamos tentar essa combinação, né? Aí qualquer coisa, se não der, a gente vai trocando. Mas, eu acho que, já que isso é o primeiro desafio, não deve ter assim tanta dificuldade, né? Acredito eu. Eu não sei pra que serve esse especial. Eu acho muito engraçado esse especial dela. Então, tá de boa, tá tranquilo. Nossa, eu acabei de acordar, eu também tô meio, assim, zumbi, né? Ô, Curucus, por que ele não morre aí? Caralho, velho. Não morre. Bom, foi. Hum. Eu vou stunar todos. Eu vou usar o especial dela. Eu acho muito engraçado ela ficar fazendo esse ritual. Isso! O especial cheio. Bom, tá tranquilo, tá favorável. Aí, deixa eu soltar esse especial. Quem é que eu mato? Eu vou matar um. Isso! Vou usar o especial da... Ah, ela faz os cara dormir. Ah, entendi. Ferrou, 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 ferrou. Cara, eu vou ter que fazer alguma coisa, velho. Vou ter que matar. Ó, os caras ficam imunes. Oh, ho, 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 ho. Quase. Ah? Isso! Durma. Ele é imune. Isso! foi então temos aqui a primeira medalha aqui da diabinha né engraçado que dos heróis durante quase um ano e meio que eu tô jogando lord's mobile né ó já tive assim dos heróis o desafio limitado dele uma vez uma vez uma vez duas vezes da witch doll da bruxa boneca também foi duas vezes é esse que foi uma vez que eu ganhei fazendo os eventos eu acho que é isso e o que eu fiz esse aqui também o vigilante também fiz os eventos e esse aqui eu fiz fazendo o arena dos dragões né então o único assim desse desafio limitado que foi duas vezes foi a bruxa boneca e a de noite né bruxa onírica né então uma sapete de devil também foi a primeira vez né eu peguei esse aqui shift shifter fazendo aquele como é que fala que ele extravaganza né eu abri um baú e tive a sorte de ter um uma medalha né da da chifte chifter né então também mais uma heroína que também vou tentar desbloquear né mas é lógico esse extravaganza né tipo você só vai ter uma vez a cada dois meses ou uma vez a cada trimestre então se tiver vale a pena você tentar desbloquear bom acho que é isso espero que vocês gostem dessa gameplay né e aguardem os próximos episódios que eu farei do desafio limitado bom então um bom dia e um bom trabalho para todos vocês falou